olha aí o tururu sete reais com cinco quilômetros para buscar o passageiro meu deus do céu esse é o radar de viagem da uber nós vamos ter que repensar se a gente vai continuar trabalhando com essa uber não viu olha só o valor da viagem com cinco quilômetros para buscar e dois quilômetros para fazer vamos ver se toca alguma aqui fora do radar olha aí ó oito e noventa e oito uma meia também não tem condição olha nem pensar em fazer essa viagem cinco quilômetros oito e noventa e oito e é meus amigos temos que repensar deixa eu fechar aqui temos que repensar essa dona uber se a gente deve continuar trabalhando por ela não temos que repensar e repensar muito radar de viagens tá ridículo tá acabando com o bx e nada de promoção aqui eu sei que alguns colegas estão mandando promoções aí promoções desse jeito aí com um pouco mais de um real por viagem fazer um monte de viagens esses são os 200 milhões que a uber gastou aí gastou não né que ela tá reutilizando do de quem faz o uber x essa é a grande verdade gente meus amigos esse radar de viagens ele chegou para detonar para prejudicar o nosso trabalho e não bastasse isso a própria uber tá sugerindo que você saia do uber x você sabia disso olha aí ó ela não para de me mandar aí para eu me inscrever na na uber moto ou seja ela ela mesmo a uber mesmo quer destruir o uber x com essas problemáticas de uso de ar-condicionado um monte de passageiro buscar passageiro longe radar de viagens uber x com valores que não compensam é assim que tá funcionando uber x com um carro muitas vezes um carro desse valor aqui mais de 80 85 mil reais para buscar passageiros a esse preço nós temos que começar a repensar meus amigos eu vou falar uma coisa para vocês o que a uber tá fazendo com nós é desumano e não tem nenhum órgão regulador para falar dona uber uber x com isso pare com isso pare com isso vocês estão destruindo a vida dos motoristas uber x desse jeito sem condição alguma eu vou falar uma coisa para você gente não que a 99 esteja melhor não que a 99 ela 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 seja assim um algo muito melhor do que o uber mas ela tá ela pelo menos ela não cobra uma taxa tão alta e às vezes aparece algum dinâmico é que dá para você fazer boas viagens com a 99 então vou falar para vocês aqui uma coisa vou sugerir que vocês mudem mudem modifiquem o jeito de vocês trabalhar parem um pouco de usar uber vai para 99 99 está ruim vai para o em drive em drive está ruim pessoal de são paulo eu fiz aí eu fui lá no 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 evento do mob zap mob zap tá insistindo querendo que a gente trabalhe pelo mob zap é falando para a gente deixar ligado o aplicativo tá fazendo propagandas mas ontem mesmo eu vi lá no datena só que o que acontece muita gente eu não sei que acontece é um um uberismo uberismo você sai de casa é uber sai de casa é uber vai fazer alguma coisa é uber a não sei o que é uber tudo é uber gente vamos parar de ser escravo da uber olha só o que ela tá fazendo com a gente uber x é a maior categoria é onde tem mais motoristas é onde a gente a gente começou com uber x e agora olha só o que tá acontecendo a própria uber tá se auto destruindo nesse uber x e o que é pior gente vocês meus amigos não sei se você que me assiste mas muita gente motoristas estão fazendo esse radar vocês viram que absurdo olha só isso aqui gente cinquenta e oito centavos por quilômetro e olha aí ó motorista já aceitou outro motorista já foi fazer essa viagem então falem para mim gente tem condições de trabalhar desse jeito falem para mim a gente tem que escolher a plataforma a gente tem que selecionar a plataforma tem que ir para outras plataformas porque nem com a bonificação outra coisa que ela tá fazendo ela coloca você para fazer turbo depois ela tira e ela fala não aqui é só no aeroporto poxa o turbo é uma coisa que realmente pode estar ajudando a gente você se desloca para um local e fica lá para fazer os turbo só que ela tá tirando muitos lugares que tinha turbo já não tá tendo mais ou seja a uber tá se auto destruindo ela tá destruindo o uber x essa grande verdade é a nossa categoria eu lógico eu faço aqui confort eu faço aqui só não tem black nesse carro aqui mas eu faço o plus da 99 só que e quem não tem e quem só tem uber x na disputa com as motos muita gente indo para as motos fazendo o que a própria uber tá sugerindo aí e a gente se desgastando no uber x se desgastando com passageiro se desgastando com a uber se desgastando com a gente próprio ao fazer esses radar vocês viram gente o que é o radar gente o radar é uma coisa que a gente tem que é cancelar da nossa vida não tem que fazer radar não tem viagens no radar que suporte você pagar o seu a sua manutenção você pagar a sua gasolina e ainda te sobrar algum lucro não tem viagem no radar tá tendo aí você consegue ter a minha cidade o custo de vida menor então a gente vai insistindo não insista com o radar pelo amor de deus escuta que eu tô falando pra vocês quem me o radar excluam da vida de vocês o radar é só assim pra uber parar com essa patifaria que ela tá fazendo com a gente ela tá escravizando a gente com o radar e motoristas meus amigos vocês estão aceitando viagens que só é vantagem pra uber e pro passageiro poxa gente eu 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 fico indignado eu fico indignado eu tenho que vim falar nesse tom de voz com vocês porque tá impossível a quantidade de motoristas que tá se oferecendo ao radar olha aí o tipo de viagem que tá tocando gente eu posso implorar pra vocês aqui esquecer o radar esquecer a uber um pouco vamos conscientizar gente a uber tá destruindo a gente tá escravizando a gente e a gente tá fazendo a gente tá fazendo ah não quando você vai aceitar o radar que nem tem condição de aceitar mas quando você vai olhar a viagem pra ver se compensa alguma coisa outro motorista já levou como que pode uma coisa dessa gente e outra coisa esse radar eu vou falar vou falar mais uma coisa pra vocês tem gente que tá andando com o carro e escolhendo viagem do radar vai tomar multa esse sistema ele prejudica até seu trabalho aí ó se alguém ver vai te multar porque você tá manuseando o celular fica ali pesquisando vocês sabem que não tem condição o radar gente vocês sabem esqueçam a uber um pouco vai para 99 vai para outras plataformas seja lá qual for não sei deve ter alguma plataforma aí é regional na sua na sua cidade pesquise pesquise não fique só é com essa com essa uber eu tô pedindo pra vocês aqui abertamente fujam caiam fora da uber tô falando para você abertamente caiam fora porque a uber tá te escravizando esse radar de não presta para nada só presta para atender os anseios da uber colocar os passageiros dela em movimento ó todos os passageiros da uber em movimento ó todos eles indo pra lá e pra cá indo pra lá e pra cá indo pra lá e pra cá você levando você levando você levando você levando quando chega em casa ou esposa vamos vamos contar aqui vamos ver quanto que eu fiz hoje na uber você não fez nada porque você vai ter que abastecer amanhã para sair trabalhar de novo gente é consciência será possível que eu tenho que gente vir aqui gesticular falar esbravejar pedir implorar clamar para vocês cair fora do radar o que mais precisa para a gente cair fora desse radar não presta não presta e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês se tem algum de vocês aí que tá ganhando dinheiro com o radar me conta deixa aqui nos comentários samuel eu tô ganhando dinheiro com o radar aí você me conta como que você tá ganhando pelo menos aqui na minha região e os vídeos os áudios os prints que o pessoal tá me mandando nenhum lugar presta nenhum lugar presta essas promoções também que ela tá fazendo dos 200 milhões que ela tá remanejando os 200 milhões que é seu ela não tá tirando dela a uber não tá tirando 200 milhões da conta dela pra pagar pra você não ela tá remanejando quem tá fazendo o radar tá pagando os 200 milhões da uber aí pra você ganhar um real a mais pra fazer 80 viagem é um real em cada viagem essa é a promoção que a uber tá mandando que sequer a uber se preocupou em fazer alguma coisa de final de ano pra nós já estamos entrando em dezembro cadê as promoções cadê as coisas cadê as vantagens que a uber poderia fazer pra nós agora no final do ano cadê cadê a uber não tá nem aí com você gente olha eu tô me expondo aqui perante a uber tô me expondo perante a empresa mas eu tô falando a verdade e a realidade vocês deixem de ficar fazendo esse radar aí porque vocês vão vocês estão se prejudicando destruindo o carro de vocês carros caros de 40, 60 80 mil, mais de 100 mil ó gente eu tô sinceramente eu tô bravo eu tô bravo porque isso daí destrói a gente que sabe trabalhar destrói aqueles colegas que sabem trabalhar saem pra trabalhar são são motoristas sérios que saem pra fazer um trabalho sério e a uber destruindo escravizando maltratando virando as costas cadê os dirigentes da uber aí vocês olha vou falar pra vocês aqui seu dara vou falar pra você aqui senhora silvia o que vocês estão fazendo com o motorista vocês vão ser cobrado nem que seja pela lei divina porque o que vocês estão fazendo é escravizar o motorista radar de viagem não nós precisamos baixar o valor senão o passageiro vai na 99 nós precisamos baixar o valor porque tem muitos aplicativos regionais tem aplicativos regionais que estão pagando muito maior do que vocês uber é que vocês querem dinheiro pra vocês querem levar dinheiro só pra vocês lá na califórnia poxa pelo amor de deus eu tô extremamente irritado e se eu continuar aqui eu vou ficar cada vez mais irritado então eu vou pedir encarecidamente pra você meu amigo pra você motorista eu vou pedir encarecidamente pra você caia fora do radar se você conseguir ainda selecionar algumas viagens aí de uber x que toca normal se você conseguir pode ser que em horário de dinâmico aqui ó daqui a pouco vai começar uma chuva vamos ver se vai dar uma melhorada faça isso promoções longas fuja disso com um real por viagem gente isso é mendigância é mendigância façam isso prometam prometam pra mim que vocês vão fazer isso que vocês vão fugir que vocês vão cair fora do radar porque tá escravizando a gente muitos aceitam aceitam e aceitam é a mesma história que tem acontecido quando eu falo pra vocês não façam viagem com valor menos de 10 reais tem um monte de gente fazendo aí eu fico sozinho aqui falando a mesma coisa não façam viagem com menos de 2 reais o quilômetro que é o mínimo pra você ter algum lucro e olha lá se for viagem longa 2 reais não compensa porque você tem que voltar então gente é entender é selecionar é estudar e não na hora que toca aqui o tururu você já imediatamente aceitar olha gente é eu vou me recompor aqui e eu vou pedir encarecidamente pra vocês o que eu tô fazendo aqui eu tô até me expondo perante a empresa perante o youtube perante todo mundo aí mas eu tô pedindo pra você cair fora desse maldito desse radar que não presta pra nada e olha só onde a gente tá indo com 54 centavos por quilômetro e tão aceitando e tão fazendo 50 centavos por quilômetro é só de gasolina que você gasta fora a manutenção do seu carro documentação e outras coisas mais será que dá pra você ter consciência disso que você fazendo uma viagem dessa de um real quilômetro 50 centavos quilômetro 1,30 1,40 1,50 você pode tá pagando pra você trabalhar você pega lá o passageiro às vezes tem dois, três, quatro passageiros leva o passageiro passageiro fica feliz e você não ganhou nada por que que você tá fazendo isso meu amigo eu quero uma eu exijo uma explicação tua por que que você tá fazendo isso pra Uber pra Uber ganhar por que que você tá fazendo isso meu amigo vamos estudar a própria Uber não tá nem aí com você ela tá mandando você pra moto a própria Uber não tá nem aí com você ela não manda promoção tem gente que não tem promoção nunca teve a própria Uber não tá nem aí com você mandando essas viagens e tipo assim vamos ver se ele faz ele faz e ele vai fazer se você não faz o outro faz precisamos nos conscientizar esse vídeo é pra conscientizar eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo quanto mais pessoas vê esse vídeo e se conscientizar vai melhorar pra nós de repente a Uber até tira esse radar se todo mundo se conscientizar mas tem que ser todo mundo agora eu vou pedir pra você compartilhar tem um monte de grupo aí joga pros grupos aí gente o vídeo tem que viralizar ele tem que ir pra mais pessoas porque se você vê e guarda ele não viraliza então se você postar esse vídeo em mais um lugar ele já vai ajudar você mesmo é isso que eu tô pedindo e deixa aqui os comentários e se você achou que eu falei aqui o correto deixa aí o joinha aí porque é pra que o vídeo se estenda pra mais gente mais pessoas e isso possa ser é mudar mudar a nossa vida mudar a nossa situação e vamos cair fora da Uber essa é a grande verdade a Uber tá te sacaneando caia fora dela se você tá com alguém e esse alguém tá te prejudicando cai fora dele ah mas eu só tenho Uber então veja se você consegue viagens normais esse radar não presta um abraço pessoal fica com Deus até o próximo vídeo